Olá meus amores! Vamos lá para mais uma aula. Isso aí, vamos lá. A nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza, com o tema O Tempo e as Suas Medidas. E vou compartilhar com vocês um poema de Vinícius de Moraes que eu gosto muito. O nome do poema é O Relógio. Passa o tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac. Tic-tac, vai-te embora. Passa o tempo bem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Você já teve a oportunidade de ouvir o tic-tac do relógio? Esse tic-tac nós só podemos ouvi-lo se você tiver um áudio dele disponível ou se você tiver um relógio de ponteiras. Isso mesmo. Quando o ponteiro do relógio vai passando, marcando o tempo, nós ouvimos, se você colocar bem pertinho do seu ouvido, o tic-tac, tic-tac, tic-tac. O passar do tempo pode ser ouvido através dos ponteiros de um relógio. Mas como a maioria das pessoas hoje em dia usa relógios digitais e que não tem o ponteiro, a gente fica precisando ouvir o tic-tac de alguma forma. A gente precisa ouvir o tic-tac. Você pode acessar uma plataforma digital e ouvir o tic-tac do relógio. É uma sensação muito boa da gente poder ouvir que o tempo está sendo marcado, que o tempo está passando. Existem quantas maneiras de se medir o tempo. Durante todo esse nosso percurso de aulas, nós vimos muitos instrumentos e nós vimos como os homens, a humanidade, fazia a marcação e a contagem da passagem do tempo de diversas formas até surgir os instrumentos realmente precisos da contagem, da marcação dos tempos. Vamos recordar um pouco essa história. A passagem do tempo chamava a atenção dos homens primitivos. Eles sabiam que o tempo estava passando, mas não sabia como ele passava, não sabia por que ele passava. Observar o céu auxiliava na orientação, localização e na marcação da contagem do tempo. Era pela observação da mudança aparente do sol, do movimento aparente do sol, da mudança das sombras, das estações, das estações, de chegar o dia, da noite chegar, de observar as estrelas, todas essas coisas. O homem, a humanidade primitiva, fazia essas marcações, essa contagem, observando a natureza. Observar o sol, a lua, as estrelas, dias, noites, estações do ano, tudo isso orientava e auxiliava os povos em diversas atividades, coletivas e individuais. Sim, coletivas e individuais. Quando os homens primitivos viviam em grupos, eles precisavam dessa orientação. Porque naquela época ainda existiam os dinossauros, ninguém ia no supermercado comprar um quilo de carne. Tinha que caçar um animal enorme para dividir aquela carne com todas as pessoas, com todas as famílias dali, né, da região. Então era uma atividade coletiva e também tinha as atividades individuais, daquelas que eram feitas apenas por uma família ou apenas pela própria pessoa. E vocês, já observaram o céu durante um período do dia? Já assistiram o amanhecer ou o anoitecer? Já tiveram essa oportunidade? É muito lindo. Será que existem semelhanças entre estes momentos do dia? Ah, pronto. Será que quando está amanhecendo tem alguma semelhança com o período que está anoitecendo? Será? Vamos ver? Pois é. Aqui eu trouxe essa imagem. É o mesmo lugar. A foto foi retirada no período da noite e no período do dia. Você percebe alguma semelhança, as diferenças? Não apenas as cores. Não apenas as cores. O céu. Você consegue notar alguma semelhança, alguma diferença? O que você percebe nessa imagem? Porque o importante é a gente perceber todos os detalhes. Então, para você compreender melhor essa pergunta que eu fiz com a imagem espática, essa foto, essa imagem paradinha, eu trouxe um vídeo para que você observe as mudanças que existem no céu, que ocorrem no céu e no chão aqui na Terra durante essa passagem de dia para noite e de noite para o dia. Vamos assistir? Presta bastante atenção, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, turma? Vocês gostaram desse vídeo? Esse vídeo foi feito em lugares diferentes. Sim, são vários locais diferentes do planeta e o cinegrafista. E o cinegrafista conseguiu pegar toda essa beleza do céu na mudança do dia para o noite e da noite para o dia. Você já teve essa oportunidade de ver? Às vezes a gente vai para o sítio, para a roça mesmo, para o campo, a gente está na praia e a gente tem essa curiosidade. Por quê? Porque ela chama atenção, tem menos claridade artificial, que são as lâmpadas dos fósseis, e nós percebemos as estrelas com muito mais nitidez. O que é que acontece? A passagem do tempo, ela era observada pelos antigos dessa forma. Eles observavam tudo isso. Nessas imagens vocês viram a claridade e tomando conta da paisagem. Só que eu também trouxe um outro vídeo para vocês. Por que eu trouxe? Nessa imagem, são paisagens onde não há nada construído pelo homem. A natureza pura, genuína, do jeito que ela foi criada e estava ali. Mas será que na cidade a gente também tem essa oportunidade de ver o anoitecer, o amanhecer e a luz, a claridade do sol e se dissipando em toda a cidade, tomando conta do chão, por onde a gente anda, por onde a gente pisa, da luz do sol e tomando conta do ambiente? Será que na cidade a gente também pode verificar essa passagem do tempo como os antigos viam naquela época, bem antigamente, quando moravam nas cavernas? Vamos ver? Vamos lá. A passagem do tempo era observada assim, como eu mostrei para vocês. A tecnologia, essa que nós utilizamos hoje, para ter essa aula assim, nesse momento de pandemia, ela permite gravar e acelerar. Essa filmagem não foi feita apenas uma noite. Ela foi feita em vários meses, foram muitos meses. E o que aconteceu? Ele apenas acelerou para que eu e você pudessem observar essa passagem mais rápida. Ela é lenta, tem um período, é contagem de horas, que passa uma noite, o dia, e você já sabe que um dia completo tem 24 horas. Esse vídeo foi gravado em um lugar, como eu falei, totalmente natural. Nele não tinha prédios, nem casas, nem agitação da cidade. Vamos ver agora como seria e como é o anoitecer e o amanhecer numa cidade. Numa cidade cheia de prédios, numa cidade onde tem muitas casas, construções e, infelizmente, a poluição. Porque a poluição impede da gente observar o céu com mais nitidez. E eu trouxe esse vídeo do Nascer do Sol na cidade de São Paulo. Vamos ver. Observem todos os detalhes. Obrigado. 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 Esse vídeo foi mais curto. Mas eu pude trazer pra vocês, de uma forma que vocês vissem, o nascer do Sol. O Sol apontando lá no horizonte, lá no nascente. Esse vídeo, ele não foi acelerado. Ele é curto, mas ele mostra como vai acontecendo o amanhecer. A claridade. A claridade. Primeiro, nós não víamos nada. Todos os prédios estavam encobertos pela escuridão da noite. E, aos poucos. Por que esse vídeo foi tão importante? Porque esse vídeo, ele não estava acelerado. E a gente pode perceber que leva um certo tempo pra que a luz tome conta do ambiente. Gente, vamos continuar a nossa aula. Olha só. As semelhanças. Quais são as semelhanças? Do primeiro vídeo, aquele mais longo, que é o primeiro. A mudança que acontece no céu. Apesar do primeiro vídeo ser acelerado, a gente pode perceber a mudança das cores, a posição dos astros, a forma como a claridade, a luz do Sol vai tomando conta do ambiente. Durante o dia, nós podemos ver no céu os astros da mesma forma que a gente vê durante a noite. Quando você olha para o céu, vocês que estudam de manhã ou estudam de tarde, que costumavam ir para a escola. Alguma vez, indo ou voltando da escola, vocês já viram algum astro no céu? Durante o dia, não durante a noite. Durante o dia, no período que a gente vai para a escola. Será? Lembra isso. Ou quando você está andando pela rua, a que hora é que nós enxergamos melhor os astros celestes? Essa imagem é uma foto retirada da mesma paisagem, durante o dia e durante a noite. Na primeira parte, nós vemos todos os detalhes. As cores nas montanhas, as nuvens, a transparência da água do lago, as plantinhas, as florzinhas, o tipo de vegetação, se as árvores são grandes, são largas. Do jeito que está a paisagem durante o dia, a gente observa bem melhor. Durante a noite, o que nós percebemos com maior detalhe é o céu. Os astros estão bem visíveis. Nós podemos observar a lua, as estrelas, alguns planetas. Mas os outros detalhes não são tão perceptíveis. A gente não vê tudo direitinho durante a noite devido à escuridão. Aqui também tem uma foto de uma praia. É o mesmo local. No nascer do sol e a outra parte, já escura, porque já é noite, tem um astro no céu. Esse astro é a lua. Isso mesmo, a lua. Ela está sendo iluminada pelo sol. Por isso que nós podemos ver a lua durante a noite. São imagens que representam a passagem do tempo, a marcação do tempo em horários diferentes. A paisagem é a mesma. Sofre alguma mudança? Não sofre mudança nenhuma na paisagem. O que muda é a forma que a gente está enxergando aquele local. Durante o dia, percebemos o detalhe de tudo à nossa volta. As formas, as cores, os tamanhos. Tudo é bem nítido. Está tudo muito claro. Só não podemos ver, na maioria das vezes, alguns astros celestes. E você sabe qual é o motivo? Porque é para que durante o dia a gente não consegue olhar para o céu e observar, enxergar e contemplar os astros. O sol é a nossa estrela. A estrela mais próxima de nós é o sol. E a sua luz é tão forte, é tão vibrante, que impede que a gente possa enxergar os outros astros. As estrelas, os planetas. Muitas das vezes, dependendo da fase da lua, não podemos ver a lua. Isso não significa que os astros não estejam ali. Os astros estão todos lá no firmamento, lá no espaço. O que permite que a gente veja é que, à noite, o sol está iluminando o outro lado do planeta e nós podemos olhar para o céu e enxergar com menos intensidade da luz do sol os planetas e os astros. As estrelas, assim como o sol, possuem luz própria. E quando nós olhamos para o céu, nós vemos as estrelas como se elas estivessem piscando. Não, o nome é cintilar. As estrelas cintilam, assim como o sol. E os planetas, não. Os planetas, como recebem a luz do sol, ficam lá com brilho paradinho. Eles não fazem aquele cintilar. Nós sabemos que a marcação do tempo pode ser feita utilizando os relógios, os calendários, as expressões como diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, dependendo do período ou intervalo de tempo em que essas atividades são realizadas ou vividas. Sabemos também que a marcação do tempo nos ajuda na organização das nossas rotinas, de compromissos e outras atividades do dia. E falando sobre as atividades do dia, o que é que você realiza durante o dia? O que é que você realiza durante a noite? Vamos jogar para entender melhor? Vamos lá? Pois é, turminha. A PRO trouxe esse jogo aqui para vocês e nós vamos jogar. São as atividades. O jogo. Dia e da noite. Vamos lá? Vamos começar o jogo? O joguinho é assim. A PRO vai clicar, ele vai girar e onde ele parar você tem que responder, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o período da sua aula? Qual o período do dia em que você costumava ir para a escola? Ou qual é o período do dia onde hoje você costuma assistir as nossas aulas e realizar as suas tarefas? Respondida a questão? Vamos eliminar e vamos ficar com outras questões. Girando a roleta novamente, uma nova pergunta. Em que momento servimos o jantar? Nós costumamos jantar de dia ou de noite? E aí? Isso. O jantar é servido à noite. Vamos girar a roleta mais uma vez. Pergunta interessante. Quando conseguimos visualizar a lua, qual é o período do dia em que nós podemos observar a lua? De dia ou de noite? Responde aí pra mim. Isso aí. Às vezes a lua é vista de dia, mas é normal e habitual a lua ser vista à noite. Qual o período do dia em que você dorme? Você dorme durante o dia ou você dorme durante a noite? Isso mesmo. Nós dormimos durante o período da noite. E agora restaram duas perguntas. Vamos pra mais uma? Essa todo mundo gosta. Falou de comida, de almoço. Todo mundo quer responder. Qual é o momento do seu almoço? Você almoça de dia ou você almoça à noite? Ah, eu almoço de dia. Isso mesmo. E agora a última pergunta. A última pergunta. A última pergunta. Não teve pergunta? Vamos retomar? Não, mas a pergunta era qual é o período do dia que você costuma brincar? Qual é o período do dia que você costuma brincar? Uns brincam de manhã, outros à tarde, outros à noite. Então, manhã e tarde, período do dia. Isso mesmo. Vamos continuar a nossa aula? Vamos lá? Isso mesmo. Agora que nós jogamos, podemos continuar a nossa aula. Que tal uma atividade ao ar livre? Observar o céu à noite. Às 18 horas, até às 22h30. Anotando a cada uma hora e meia as mudanças que vocês perceberem. Como naquele primeiro vídeo, o vídeo mais longo, que mostrou todas as mudanças no céu. Que tal vocês registrarem isso por escrito ou em forma de desenho? Olha só. Eu já trouxe o céu de hoje. Aqui vai ficar o link, certo? Se você quiser acessar esse site, ele é maravilhoso. Aqui é o céu do dia de hoje. Aqui na primeira imagem, é o céu às 18h. Na segunda imagem, rola abaixo, o céu uma hora e trinta depois. Às 19h. Às 19h30. Olha só a quantidade de estrelas. À terceira imagem. Às 21h. Percebam os detalhes nas fotos, tá bom? E agora, às 22h30. Foi a última hora que a prof foi lá registrar o céu através do site, tá bom? Olha só. Nós percebemos que quando o sol, o movimento aparente do sol, vai tornando a noite mais escura, nós percebemos uma quantidade maior de astros no céu. Nós também podemos ver que eles estão ali, da mesma forma. As estrelas sempre paradinhas. Isso. Cintilando. Aquele movimentozinho que as estrelas fazem, que você olha, ela fica assim. O nome é cintilar das estrelas. As principais mudanças é a diminuição da claridade e o aumento da quantidade das estrelas que nós podemos observar no céu quando vai anoitecendo até ficar bem escuro. E esse é o site. Estelarium.org E aqui você pode contemplar o céu do dia que você quer, até o dia do seu aniversário. Existem outras formas de marcarmos o tempo. Alguns relógios digitais utilizam as siglas. A-M-P-M. Você já viu essa sigla em algum lugar? Eu vou trazer uma imagem que com certeza você já viu. Quem já viu essa sigla I-A-M-P-M? Pois é. Existe um posto de gasolina que utiliza, porque ela trabalha o dia todo essa central de conveniências dele. Quem tem um relógio digital, em determinado horário do dia, vai aparecer a hora e a sigla. P-M ou A-M. Mas o que será que isso significa? Vamos entender? Existem ainda outras formas de marcarmos o tempo. Alguns relógios digitais utilizam as siglas A-M e P-M. Você já viu essas siglas em algum lugar? A-M-P-M? Eu trouxe uma foto que com certeza você vai lembrar que você já viu. Você só não tinha associado com as horas. Olha só. Você já viu essa imagem? Pois é. Essa é uma loja de conveniências de uma cadeia de postos de gasolina que trabalha de dia à noite. Ela tem a sigla A-M e P-M. Quem usa relógios digitais, relógios de despertadores digitais, em determinado horário do dia, essa sigla muda. P-M ou A-M. Isso mesmo. As siglas mudam. Você sabe o que é A-M e P-M? Você sabe o que significam? A-M significa antes de meio-dia, que é utilizado para as primeiras 12 horas do dia. E P-M é depois de meio-dia, que é utilizado para as 12 horas depois do meio-dia. Um dia tem 24 horas e o nosso relógio só vai até o número 12. Então, esse movimento que o relógio faz de contar 12 horas durante o dia, onde o ponteiro vai circular até aqui, de meia-noite até meio-dia, nós chamamos de antes de meio-dia, A-M. Deu meio-dia, agora já vai ser P-M. Apenas um minuto, o próximo passou, de meio-dia em diante, todas as horas serão pós-meio-dia, depois de meio-dia. E nos relógios digitais vão utilizar as siglas A-M para as horas antes do meio-dia e P-M para as horas depois do meio-dia. Utilizando uma reta numerada de A-M e P-M, como vocês organizariam as suas rotinas? Quem estuda pela manhã deve chegar à escola, no caso, se nós estivéssemos em aulas normais. Quem chega na escola chegaria às 7-A-M ou às 7-P-M? Isso mesmo, se é antes de meio-dia, seria a sigla A-M. E quem estuda à tarde? Quem estuda à tarde deve chegar na escola, se estivéssemos em aulas presenciais. Chegaria na escola uma A-M ou uma P-M? Isso mesmo, se é depois do meio-dia, nós utilizamos a sigla P-M. Davi começa as atividades às 8 horas e termina às 11. Quanto tempo ele dedica para fazer as atividades? 3 horas? Mas como ele chegou nessas 3 horas? Vamos utilizar a reta numerada para a gente ver como foi que Davi chegou nessa resposta? Davi já respondeu de primeira. E eu e você? Quais estratégias de contagem, de marcação de tempo, nós podemos utilizar para chegar nessa resposta? Vamos ver? Olha o que que Davi fez. Numa reta numerada, ele marcou a hora em que ele começa a estudar e a hora que ele termina. Davi marcou 8 horas, 8. Aí o relógio vai dar uma volta inteira, passou uma hora, 9. Mais uma hora, 10. E vai rodar mais uma volta inteira, 11 horas. Foi por isso que Davi disse que ele estuda 3 horas, dedica 3 horas para fazer tarefas. Ele também poderia registrar assim, 8 horas, 9, 10 e 11. E fazer dessa forma. Fazendo setinhas, contando de onde começa a onde termina. Então, e como é que eu faço essa contagem? Você vai ver quantas setinhas você pode desenhar. 1 hora de estudo, 2 horas de estudo e 3 horas de estudo. Aqui, Davi também poderia utilizar um relógio como esse que a Pró utilizou. E olha só, Davi marcou. Quando começava a estudar e fazer tarefa, ele marcou. Onde o relógio marca 11 horas. E Davi dorme das 21, que é a noite, às 7, que é a da manhã. Quantas horas ele dorme? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Como a gente pode dizer quantas horas por dia Davi dorme? A gente pode utilizar os números? Vamos organizar os números da hora que ele deita até a hora que ele levanta. Aqui também tem uma outra pergunta sobre Davi. Davi dorme das 21 às 6 da manhã. Quantas horas ele dorme por dia? Como é que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar o relógio de ponteiro. Nós podemos contar numa reta numerada. Nós podemos fazer de várias formas para chegar numa resposta. Vamos ver quais estratégias nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar a estratégia de numerar, utilizando as horas. Lembrando que o dia termina em 24 horas, que é 0 horas. E olha só como foi que ele organizou. 21 horas, 22 horas, 23 horas, 0 horas. Que é a meia-noite, que a gente não escreve 24. A gente coloca 0, 0. Aí vem 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 5 e 6. 6 horas é o horário que Davi acorda. Olha como foi que ele fez. Lembra das setinhas? Nós vamos utilizar as setinhas também. Pró, eu vou saber as horas da mesma forma que o outro? Isso mesmo, você vai contar de setinha em setinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. E marcando no relógio, a mesma coisa. Pró, que horas é que eu marco 21 horas se o meu relógio só tem até 12? Porque depois de meio-dia você vai contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. O ponteiro pequeno vai estar no 9 e o ponteiro grande no 12, 9 horas. Antes de meio-dia são 9 da manhã. Depois de meio-dia são 21 horas. E ele dormiu e o relógio passou e contou até as 6 da manhã. Ou seja, Davi conseguiu dormir todas as noites durante 9 horas. E 9H é a sigla que a gente usa para representar horas. Antes da pandemia, Davi costumava ir à aula de capoeira toda terça e quinta, das 15 às 16 e 30. Olha só, 15 horas, depois de meio-dia, né? 12, 13, 14, 15. 15 horas. O ponteiro pequeno vai estar para o 3 e o ponteiro grande para o 12. 3 horas da tarde. Até as 16 e 30. Olha como o Davi calculou. Ele fez essa forma de calcular. Pró, tem uma seta grande e uma pequena. Tem, tem uma seta grande e uma pequena. A seta grande é de 1 hora. E a seta pequena é de 30 minutos ou meia hora. Então, 1 hora e 30 minutos. Olha aqui. 1 hora e 30 minutos. Mas você sabe como é que isso acontece? Para ser 1 hora, o ponteiro grande tem que dar uma volta inteira no relógio. Meia hora, ele vai sair do ponteiro. O ponteiro vai sair do número 12 e vai dar metade da volta. Meia volta. Ele vai parar no 6. Aqui se passaram meia hora ou 30 minutos. E hoje em dia, Davi se diverte assim. 30 minutos de TV, 30 minutos jogando o Supernário e 30 minutos andando de bicicleta com o pai na pracinha. Quanto tempo o Davi usa para se divertir? A gente pode associar assim. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. A 1 hora e 30. E no relógio? Olha só. Lembra que a Pró falou? Que metade da volta, assim, né? A metade da volta é 30 minutos. Se meia dá 30 minutos. Com mais 30, dê 1 hora. Do a volta. E agora ele vai fazer a segunda volta. Só que ele não vai completar. Ele vai parar no 6 de novo. Metade, 30. Metade, 30. 1 hora mais 30, 1 hora e 30. Só é 1 hora quando o relógio consegue dar uma volta inteira. O ponteiro grande dá uma volta inteira. A metade da volta é 30 minutos. Então, todas as vezes que você vê 1 hora e 30, 7h30, é porque o ponteiro grande já correu, já percorreu meia hora no relógio. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Então, um beijo e até a próxima aula.